Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou estudante de Biologia e hoje convido vocês para conhecer o monstruoso Grilo Negro. Já, já eu falo o porquê. Como eu sempre falo, está aqui na descrição do vídeo todos os tópicos. Aquele que mais te interessar, você clica nele e vai assistir para não ficar daquele lenga-lenga, caso você não tenha interesse em outra ação. O grilo assimilis foi primeiramente descrito em 1775, na Jamaica. O grilo é noturno, onívoro e ele também come a própria espécie dele. Por isso que eu chamei de monstruoso. Tem que ser muito cruel, né? Ele pode ser encontrado em praticamente todo tipo de vegetação. Ele se esconde em fendas no solo, também em toquinhas no solo, na parede, no tronco, em pedra. Então, é muito vasto os lugares que ele pode estar. Seu ciclo de vida dura cerca de 5 meses. Ele tem duas fases. A fase ninfa e adulto. Também pode ser chamado de enimetábulo. O que seria isso? Quando ele nasce, ele preserva as características de ninfa até a fase adulta. Fácil distinguir o macho da fêmea. Porque a fêmea, ela possui um oviducto que ajuda ela a depositar os ovos. Os grilos utilizam muito a audição para a sua reprodução. Você vai começar a perceber quando eles começarem a criclilar bem alto. Esses insetos possuem duas membranas timpânicas. Em formato oval, localizada nas patas anteriores. Quando esticado, ficam sobre sacos de ar. E ele também é associado com um órgão chamado órgão cordotonal. O órgão simpanal possui de 60 a 80 mecanorreceptores. Que é também chamado de escalopídeos. Eles conseguem captar ondas mecânicas provenientes do ambiente externo. Por essa grande percepção, o som leva a fêmea até o macho para casalamento. Existem também os sons mais específicos. Como entre os machos, que pela briga de território, ele fica se matando. Tem um som mais agressivo. E as fêmeas tem um outro tipo de som, porque ela cuida das proles. E ainda foi documentado que os insetos fêmeas tendem a envelhecer mais rápido. Porque gastam muita energia botando ovos. Só podia ser mulher, né? Tá que par. Aí tem um estudo que foi comparado o Tenebrio Gigante com o Grilo. E foi comparado que o Grilo possui 20% a mais de proteína do que o Tenebrio Gigante. Isso pra mim foi uma descoberta. Porque pra mim, o Grilo era muito pobre em proteína. E o Grilo também possui mais carboidrato do que o Tenebrio Gigante. Ou seja, ele ainda é um pirulito pop, que eu tinha dito lá no vídeo dos Geekos. Mas ele possui menos gordura do que o Tenebrio Gigante. Eu tava doida. Possessa pra poder comparar o Grilo com a Baratadubia. Mas infelizmente, sempre quando eu achava uma tabela, eu não conseguia comparar com a outra. Porque eu não sou um nutricionista, né? Meu bem, às vezes tudo tem um limite. Aí a única coisa que eu consegui achar mesmo assim, foi uma outra tabela. Que ela mostrava o Grilo, só que não é o Grilo Negro. É o Grilo Doméstico com a Baratadubia. O Grilo Doméstico, ele tem 21% de proteína, enquanto a Baratadubia, 19%. Aí, levando em consideração que, nos estudos, o Grilo praticamente, ele está sempre com muita proteína. E se eu pegar esse último estudo, que compara o Grilo Doméstico com a Baratadubia, eu posso deduzir que, ou o Grilo é a mesma coisa que ele, ou pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Ou seja, o Grilo também é um ótimo alimento. Bora lá para o manejo. Primeiramente, gostaria de dizer que é muito difícil reproduzir esses animaizinhos, se você não tem uma base. Como é o Zinho. Eu demorei cerca de um ano para poder pegar a manha, porque eu não queria gravar algo que não estava dando certo. E aí, eu fui adaptando daqui e ali, até finalmente estabilizar uma colônia. Então, esse vídeo é muito importante, porque pode ajudar muitas pessoas que têm dificuldade em reproduzir esses bichinhos. Eu começo passando a galera de cowboy todinha para a outra caixa organizadora, sem deixar ninguém para trás. Agora, eu vou mostrar os itens essenciais para a sua colônia dar certo. Esse potinho é onde as fêmeas entram para colocar os ovos. É um potinho que tem uns 5 centímetros de altura. E por que precisa ser alto assim? Bom, eu botei potes baixinhos e elas no cava-cava sujavam ainda mais e desperdiçavam substrato. Eu passei a deixar alto e nunca mais tive problemas. O substrato fica mais ou menos em 2 centímetros a 1,5 de altura. O substrato usado pode ser terra, algodão, vermiculita, que é essa que eu estou usando. E super recomendo. Para os ovos eclodir, você tem que manter a umidade nesse potinho. Então, dê umas borrifadinhas de água, mas nunca exagere, porque se eclodir algum bebezinho, até uma gota d'água mata eles afogados. E quando todos eles eclodirem, você pode pegar essa vermiculita, colocar em um pote de vidro e esquentar no micro-ondas para depois reutilizá-la. Eu troco eles na caixa de ovo antiga mesmo, porque aí eu mantenho as tocas deles intactas até eu fazer a toquinha nova. Da última vez que eu botei todo mundo junto, enquanto eu fazia as tocas novas, eu perdi alguns para o canibalismo. Para fazer as tocas, eu vou furando em zigue-zague. Coloco um papelão no meio, coloco outra caixa de ovo e eu tiro dois tequinhos da borda para eles não alcançarem a tampa. Eu acho mais fácil fazer de dois em dois, porque eu tentei já fazer tudo de uma vez e pode ficar pesado e fora que deforma a caixa. Não fica legal não. Eu finalizo as tocas com barbantes e passo o resto das crianças para a caixa organizadora limpa. Bom, a comidinha aqui que mais deu certo foi aveia, neston e fubá. O fubá ainda tem fase de testes, mas até que estão comendo muito bem. Eu deixo um pratinho em cima e dois nas laterais. Eu passei umas ninfas da caixa de bebês para a caixa limpa. Pode ver que saiu vários correndo ali no canto. É bom sempre fazer um espaço grande, espaçoso, sabe? E sem móvel por perto, porque fica muito mais fácil de caçá-los e achá-los depois. Vai por mim! Gente, limpar a caixa de grilo bebê é um saco. Eu crio todas as fases numa caixa só e vou retirando depois com a mão mesmo os maiores. Aí chega uma hora que tem que limpar, né? Eu cheguei à conclusão que o modo mais fácil de limpar é se você tiver duas caixas de ninfas. Uma para os que ainda vão eclodir bebês e outra com maiores. Que quando eles tiverem um tamanho maior, você pega eles e passa para a caixa matriz e depois lava. Enquanto os bebês ainda vão estar crescendo e a caixa lavada já fica com novos ovos para eclodir. Aí fica algo cíclico, entendeu? A fonte de água pode ser folhas verdes, frutas, legumes, verduras. Daí chegamos às últimas dicas. Como eles são bichinhos super canibais, a melhor solução é criar eles em uma caixa espaçosa. Que tenha várias toquinhas de caixa de ovo e papel toalha. E um grande agradecimento ao Roberto Martins que me deu essa ideia. Porque caso eles não queiram comer a folha para teoricamente beber a água, eles tomam do papel toalha. E o papel toalha é feito de celulose. Então apresenta zero perigo para eles caso se for ingerido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Eu fico por aqui e tchau, tchau. Tchau.